Portal Forrozão do Madeira Que tenha uma boa diversão pra gente dançar Esse teu sorriso lindo é que me faz tão bem Quero te amar pra sempre, minha doce neném E nesse final de semana vai ter balada E a gente vai curtir o som de qualidade Fiz pagação, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Fiz pagação, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Além dos teclados, arrasta, bombão Eu quis te convidar pra gente sair Curtir uma balada e se divertir Há tempo não saímos pra algum lugar Que tenha uma boa diversão pra gente dançar Esse teu sorriso lindo é que me faz tão bem Quero te amar pra sempre, minha doce neném E nesse final de semana vai ter balada E a gente vai curtir o som de qualidade Fiz pagação, DJ Maurício Fiz pagação, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Fiz pagação, DJ Maurício Fazendo a festa pra você dançar Fiz pagação, DJ Maurício É show, é show, é show A qualidade é total Fiz pagação, é show Es pagação, é show Es pagação, é show É show, é show A qualidade é total É show, é show A qualidade é total No começo tudo é festa Mas é sempre bom lembrar E o que eu sinto por você Nunca vai acabar Foi naquela noite Que eu te conheci Ao som do gigantão Que balança o povão Pantera negra Junto com os DJs DJ Léo, Edna Essa equipe que me envolveu O gigante do Tocantins Esse som é pancadão Veste com meu coração Agitando a galera Arrastando o povão Veste ano de sucesso Ele vai te conquistar É o seu Pantera negra O gigante do Tocantins Pantera negra Junto com os DJs E G Léo, Edna Essa equipe que me envolveu O gigante do Tocantins Equipe de som Pantera negra O gigante do Tocantins O gigante do Tocantins DJ Léo DJ Léo O incomparável das mixagens Porto do Tocantins Portal por razão do Madeira No começo tudo é festa Mas é sempre bom lembrar E o que eu sinto por você Nunca vai acabar Foi naquela noite Que eu te conheci Ao som do gigantão Que balança o povão Pantera negra Junto com os DJs DJ Léo, Edna Essa equipe que me envolveu O gigante do Tocantins Oh, oh, oh Portal por razão do Madeira Esse som é pancadão Veste com meu coração Agitando a galera Arraçando o povão Viste anos de sucesso Ele vai te conquistar Eu sou Pantera Negra O gigante do Tocantins Pantera negra Junto com os DJs E o gigante do Tocantins E o gigante do Tocantins E o gigante do Tocantins Oh, oh, oh Se você prefere acreditar em qualquer pessoa do que em mim É porque nunca me amou e tá caçando um pretexto pra por um fim Já falei que aquela mina que estava comigo era uma amiga minha Pessoas maldosas que me viram com ela, interpretaram tudo errado E cheirou sua cabeça e você acreditou, nem pensou um segundo no nosso amor Já foi dizendo que é o fim e que não quer mais saber de mim Como dói, você não sabe a dor que eu estou sentindo tão forte no meu peito Estou sofrendo sem você, não sei mais o que fazer Diga logo que não me amou, que só queria me usar Você brincou com o meu sentimento, fez o meu mundo desabar E eu de boba acreditando que me amava de verdade Você não sabe o que é amar, você agiu na maldade Olha, olha, um dia você vai saber de toda a verdade Olha, olha e vai se arrepender Espero que não seja tarde Porque não acredito em mim Vou mudar dessa cidade Pra não ter que ver você com outro alguém Isso seria crueldade Portal Pazão do Mareiros Se você prefere acreditar em qualquer pessoa do que em mim É porque não quer me amou e tá caçando um pretexto pra por um fim Já falei que aquela mina que estava comigo era uma amiga minha Pessoas maldosas que me viram com ela Interpretaram tudo errado e cheirou sua cabeça e você acreditou Nem pensou um segundo no nosso amor Já foi dizendo que é o fim e que não quer mais saber de mim Como dói, você não sabe a dor Eu me estou sentindo tão forte no meu peito Estou sofrendo sem você, não sei mais o que fazer O que é o fim? Diga logo que não me amou, que só queria me usar Você brincou com o meu sentimento, fez o meu mundo desabar E hoje vou acreditando que me amava de verdade Você não sabe o que é amar, você agiu na maldade Olha, olha, um dia você vai saber de toda a verdade Olha, olha e vai se arrepender Espero que não seja tarde, porque não acredito em mim Vou mudar dessa cidade pra não ter que ver você com outro alguém Isso seria crueldade Portal Forrozão do Madeira Simbora galerinha, mais um sucesso do Arrasta Fovão pra vocês Simbora menino Esses dias ando meio triste Estou só, sem ninguém A menina que eu tanto amava Me deixou Estou só Estou só Tá tão difícil para mim Ele está com meu amor Mas o destino cruel Quis e fez assim Tirou ela de mim Sem dó nem piedade Ai como estou sofrendo Como dói essa saudade Como dói essa saudade Eu quero ela de volta Se não vou enlouquecer Eu a amo tanto Sem ela não sei viver Meu bem não faz assim Volta pra perto de mim Volta pra perto de mim Quero seu calor Você não imagina Como estou sofrendo e louco pra te ter E fazer amor só com você Além dos teclados Oh Arrasta Fovão Esses dias ando meio Me deixou Estou só Estou só Sem empenho A menina que eu tanto amava Me deixou Estou só Tá tão difícil para mim Ele está com meu amor Mas o destino cruel Quis e fez assim Tirou ela de mim Sem dó nem piedade Ai como estou sofrendo Como dói essa saudade Eu quero ela de volta Se não vou enlouquecer Eu a amo tanto Sem ela não sei viver Tirou ela de mim Sem dó nem piedade Ai como estou sofrendo Como dói essa saudade Eu quero ela de volta Se não vou enlouquecer Eu a amo tanto Sem ela não sei viver Meu bem não faz assim Volta pra perto de mim Quero seu calor Você não imagina Como estou sofrendo E louco Pra te ter E fazer amor Só com você Portal Forrozão Do Madeira Eu não sei se vou me acostumar Nunca sem você Eu não sei se vou me acostumar Se você não voltar O que eu vou fazer O que será de mim Até fiquei com outras Pra tentar te esquecer Mas não consegui Só tenho você O meu pensamento Meu bem volta logo Meu bem volta logo Só tem tudo de mim Por que eu sou o gosto de você Só presta com você Tudo Tudo o que eu faço Por que eu sou o gosto de você Só presta com você, tudo que eu faço, só tenho você Ah, 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 no meu pensamento Ah, 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 eu me volto ao lado Eu não sei se vou me acostumar, nunca sem você Eu não sei se vou suportar, a dor da solidão Se você não voltar, o que eu vou fazer, o que será de mim? Até fiquei com outras pra tentar te esquecer, mas não consegui Só tenho você Ah, 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 no meu pensamento Ah, 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 meu bem volta logo Ah, 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 mas junto de mim Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo, tudo que eu faço Porque eu só gosto de você, só presta com você Tudo que eu faço, só tenho você Ah, 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 no meu pensamento Ah, 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 por tal vozão do Madeira Ah, 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 ah Na, 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 na. Sem você estou sem rumo, meu amor, o que fazer? Estou muito confuso, uma criança e um labirinto, meu amor, precisando de você. Ai, como faz falta seu beijinho Ai, como faz falta você aqui Ai, sinto saudade dos carinhos que me destes Porque você não volta pra mim Não volta pra mim, não volta pra mim Não volta pra mim, não volta pra mim Na, 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 na Sempre vou te amar, você não pode me deixar Na, 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 na Sempre vou te amar, você não pode me deixar Amando os teclados, o arrasta por vão Na, 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 na Te amo, estou perdendo o sentido sem você Estou sem rumo, meu amor, o que fazer? Estou muito confuso, uma criança e um labirinto, meu amor, precisando de você Ai, como faz falta seu beijinho Ai, como faz falta você aqui Ai, sinto saudade dos carinhos que me destes Porque você não volta pra mim Não volta pra mim, não volta pra mim Portal Forazão do Madeira Não volta pra mim Na, 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 na Sempre vou te amar, você não pode me deixar Na, 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 na Sempre vou te amar, você não pode me deixar Sempre vou te amar, você não pode me deixar Sofri demais quando você me deixou Meu coração quase que não suportou A dor de ter perdido você e saber que nunca mais vou te ver Como eu sofri e quase morri de amor Eu já sei que você já encontrou uma nova paixão Mas o amor que eu te dei, sei que ninguém vai te dar e você vai se trocar E perdeu um grande amor, porque não soube dar valor Como eu te amei, ninguém vai te amar, então você vai se trocar E perdeu um grande amor, porque não soube dar valor Como eu te amei, ninguém vai te amar, então você vai se trocar Sofri demais quando você me deixou Meu coração quase que não suportou A dor de ter perdido você e saber que nunca mais vou te ver Como eu sofri e quase morri de amor Eu já sei que você já encontrou uma nova paixão Mas o amor que eu te dei, sei que ninguém vai te dar e você vai se trocar E perdeu um grande amor, porque não soube dar valor Como eu te amei, ninguém vai te amar, então você vai se trocar E perdeu um grande amor, porque não soube dar valor Como eu te amei, ninguém vai te amar, então você vai se trocar E perdeu um grande amor, porque não soube dar valor Como eu te amei, ninguém vai te amar, então você vai se trocar Portal Forrozão do Madeira Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve ver me procurar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Tá louca pra me encontrar Então deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve ver me procurar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve ver me procurar Portal Forrozão do Madeira Foi numa noite na minha cama Foi tão bom fiz amor na madrugada Com você, pra você, de você Eu quero mais, quero sempre mais Já fazia muito tempo, quase um ano Eu ainda amo, ainda te amo Só você que faz eu me apaixonar A noite contigo vou amar Sentir seu amor em mim A noite você vem me amar Vem dar seu amor pra mim A noite contigo vou amar Sentir seu amor em mim A noite você vem me amar Vem dar seu amor pra mim Foi numa noite na minha cama Foi tão bom fiz amor na madrugada Com você, pra você, de você Com você, pra você, de você Eu quero mais, quero sempre mais Já fazia muito tempo, quase um ano Eu ainda amo, ainda te amo Só você que faz eu me apaixonar A noite contigo vou amar A noite contigo vou amar Sentir seu amor em mim A noite você vem me amar Vem dar seu amor pra mim A noite contigo vou amar Sentir seu amor em mim A noite você vem me amar Vem dar seu amor pra mim Vem dar seu amor pra mim Vem dar seu amor pra mim Maluquinha, maluquinha Ela é muito doidinha Essa menina quando bebe Fica toda sonhadinha Bebe pinga com limão Ela não tem jeito não Depois fica muito louca E quer até tirar a roupa Ela tira a blusinha Depois tira a sainha A cachaça tomou conta Dessa dona sapatinha Ela tira o sutiã Seu segurança corre lá Se ela tira a calcinha Hoje o bicho vai pegar A festa tá animada Todo mundo tá legal Essa menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal A festa tá animada Todo mundo tá legal Essa menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar Além dos teclados Ou agasta Portal porrozão Do Madeira Maluquinha, maluquinha Ela é muito doidinha Essa menina quando bebe Fica toda sonhadinha Bebe pinga com limão Ela não tem jeito não Depois fica muito louca E quer até tirar a roupa Ela tira a blusinha Depois tira a sainha A cachaça tomou conta Dessa dona sapatinha Ela tira o sutiã Seu segurança corre lá Se ela tira a calcinha Hoje o bicho vai pegar A festa tá animada Todo mundo tá legal Se a menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal A festa tá animada Todo mundo tá legal Se a menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar A festa tá animada Todo mundo tá legal Se a menina maluquinha Se a menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal A festa tá animada Todo mundo tá legal Se a menina maluquinha Tá fazendo eu passar mal Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar Fazendo striptease Ela tá fazendo striptease Quer me matar Música 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 Eu sei você, viva a vaga Sem rumo e perdido a te procurar Perco o sentido, viva a chorar Coração partido, não sei se vou suportar É demais pra mim Tanta solidão sem fim A espera de você Meu amor, volte pra mim É demais pra mim Tanta solidão sem fim A espera de você Meu amor, volte pra mim Eu sei você, viva a vaga Sem rumo e perdido a te procurar Perco o sentido, viva a chorar Coração partido, não sei se vou suportar É demais pra mim Tanta solidão sem fim A espera de você Eu sei você, meu amor, volte pra mim É demais pra mim Tanta solidão sem fim A espera de você, meu amor, volte pra mim É demais pra mim Tanta solidão sem fim 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 Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas não era não Vivi uma bobeira Uma novela Uma ficção de amor Outra vez você apareceu E nenhuma explicação me deu Chega e diz que sou teu homem Logo depois some Me fala quando vai voltar E me deixa naquela tensão Sufocando o meu coração Fico aqui desesperado Me sinto desprezado E acho que não vou aguentar Se você me amou Não conseguiu provar Pois quando você some Não te encontro em nenhum lugar Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas não era não Vivi uma bobeira Uma novela Uma ficção de amor Miragem Só me faz acreditar no sonho Que aos poucos vai se transformando Em um pesadelo Que me faz aceitar E hoje eu te odeio E nunca mais vou te amar Portal com o rosão Do madeira Se você me amou Não conseguiu provar Pois quando você some Não te encontro em nenhum lugar Feito uma miragem Fez meus olhos se iludirem com você Achei que era diferente Mas não era não Vivi uma bobeira Uma novela Uma ficção de amor Miragem Só me faz acreditar no sonho Que aos poucos vai se transformando Em um pesadelo Em um pesadelo Que me faz aceitar E hoje eu te odeio E nunca mais vou te amar E nunca mais vou te amar Pra gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que o separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Boa Há um beijo que ninguém Vai impedir Não dá Quando um homem e mulher Se deixam levar Fica fácil viver Mas É uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Mas é só assim Que se pode inventar O amor Quando um homem e mulher Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que o separe Há uma porta que o separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Mas é só assim Que se pode inventar Que se pode inventar O amor Portal Forrozão Forrozão do Madeira De mim E quando esse dia Chega Viveremos Um amor sem fim Eu parei de você Minha princesa Te darei tudo o que quiser É só você Me dá a chave Do seu coração Mas enquanto não rola Nada entre nós Eu vou sonhando aqui Imaginando a gente Semando que você É louca por mim Sei que isso é loucura Mas assim me sinto Mais perto de ti Eu não sei O que vai ser Você não viver Esse amor É Mas esse sonho Se torna realidade Já pensou A gente se amando Loucamente Você sabe que eu te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Além dos pecados Mas enquanto não rola Nada entre nós Eu vou sonhando aqui Imaginando a gente Semando que você É louca por mim Sei que isso é loucura Mas assim me sinto Mais perto de ti Eu não sei O que vai ser Se eu não viver Esse amor É Mas esse sonho Se torna realidade Já pensou A gente se amando Loucamente Você sabe Que eu te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Mas se esse sonho Mas se esse sonho Se torna realidade Já pensou A gente se amando Loucamente Você sabe Que eu te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Te quero Te espero Te quero E não há nada Desse mundo Que me faça desistir Desse amor Portal Rosão Do Madeira Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco Os seus lábios Giram o mundo Mas parece Tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração Vai ser seu Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco Os seus lábios Giram o mundo Mas parece Tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Numa noite Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração Vai ser seu Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo Que eu não sei O que é amar A minha linda Cinderela Portal Forrozão do Madeira Quero que você venha, venha para mim Quero que você me abrace, me abrace apertado assim Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Sinto-me como um pássaro quando quer voar Sinto-me livre, solto a mão com você a me beijar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Quero que você venha, venha para mim Quero que você me abrace, me abrace apertado assim Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Sinto-me como um pássaro quando quer voar Sinto-me livre, solto a mão com você a me beijar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor, pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor, eu não vou me incomodar Portal Forrozão do Madeira